Sei que acabou De repente está chamando outra de amor Mas tem coisas que no fundo só eu sei Me ligava de madrugada Só pra rir e fazer piada Até o som nascer Sempre querendo mais te querer Sem te ter já tá tirando a minha paz Sou com saudade do seu beijo Logo cedo nosso amor tá aqui Mas você sumiu Só você não viu Só você não viu Tá por aí com aquele casaco jeans Eu queria que você estivesse aqui Ter você no meu colchão só mais dessa vez Sempre foi fácil Mas sai pra beber Fungindo que cê superou De repente está chamando outra de amor Quero saber quem você quer enganar Aposto que cê ainda pensa em voltar Me ligava de madrugada Só pra rir e fazer piada Até o som nascer Sempre querendo mais te querer Sem te ter já tá tirando a minha paz Tô com saudade do seu beijo Logo cedo nosso amor tá aqui Mas você sumiu Só você não viu Todo mundo diz que o seu sorriso é melhor Todo mundo diz que o seu sorriso é melhor Comigo e você não viu Você desistiu Tô com saudade do seu beijo Logo cedo o seu beijo Logo cedo nosso amor tá aqui Mas você sumiu Só você não viu Todo mundo diz que o seu sorriso é melhor comigo Você não viu Você desistiu Só você não viu Só você não viu Não viu Só você não viu Só você não viu Obrigado.